O que é isso? Ah, se o porquê é isso, hein? Você sabe que se me arruma com isso! É assim que você quer dizer que se me arruma com o mesmo? Eu vou falar sobre isso. Então, você não quer ir para o carro? Você não quer ir para o carro quando você fica em casa? Só não é o que é que você quer fazer. Eu sou o que você quer fazer. Você não quer ver se que você quer fazer a sua conta. Deixa eu ver. Ah! Você está aqui com a casa. Eu não estou aqui com o senhor, não estou aqui com a culpa. Eu não estou aqui com a culpa. Você está aqui com a culpa. Você está aqui com o safari. Você vê se relacionar com você. Você está aqui com o meu nome? Você está aqui com meu nome? Hala chichote ambacho mina, nasuneza na casituka kwa te. Hata kumuambia. Macho yako anuonyesha fika kuwa ue unandangane. Simjui ue chuchu noantadia. Ndoma nakuambia kwamba ue unu... Nani ue chuchu? Ni nani? Nani? Nani?